Bom, um grande abraço aí pra todo mundo aí no Brasil. Hoje é domingo, 7 da noite. E mostrar um pouco pra vocês como funciona lavar roupa aqui. Então eu tô tudo com as roupas já tudo amarrotadas, tudo suja. Chegou a hora de lavar, né? Então aqui pra vocês terem uma ideia, dentro do apartamento tem as máquinas de lavar. Então uma, duas, três, quatro. Mais quatro aqui. E uma gigante. Além disso tem a máquina de Coca-Cola, mostrar que o pessoal é americano mesmo, Pepsi. E aqui funciona assim. Então você tem um cartão, e daí é um cartãozinho que você usa pra fazer o pagamento das máquinas de lavar, porque não é de graça. Então é um cartãozinho como esse. Daí você recarrega aqui, coloca o dinheiro aqui. Daí depois de usar o cartão de carregado, você vem na máquina, abriu uma aqui pra vocês verem. Ó, essa aqui tá vazia. Beleza. Daí você coloca o cartão aí. E boa. Intergente, sabão, beleza. E aqui tem as máquinas de secar. Então são mais oito. Mais dez máquinas de secar. E esse aqui é no nosso apartamento. Ficou bastante tranquilo, então depois a gente usa esses carrinhos aí pra levar pra... Pro quarto e boa. Tem um tanquinho também. Bom, é isso aí. Pra vocês saberem aí, os intercambiários que estão pensando em vir ano que vem, que tem que lavar roupa e fazer um monte de coisas também. Não é só estudar e escrever artigo. Abração pra todo mundo aí. Tchau. Tchau. Tchau.